Isso daí é o Dona Dona Número 6 Costa Curta, Costa Curta, perdão Costa Curta Número 5 Parou! Dirceu Lopes, derrubou o jogador da Alemanha O cara tá morto lá, o Seis, cara O que é que ele vai sair? Porque ele foi para trás Dona Dona aí pediu para sair Aí entrou o jogador aí da Alemanha Falta para a Alemanha, quem vai bater? Tiro de meta Olha aí, olha a jogada Ai, volta, volta, Seis, volta Vem barca, vem barca Deixa a bola Falta, falta Falta, falta Olha o perigo Ei, ei, Vitor Vitor Volta Ficaram 3 Alemanha 4x2 Vai, Marinho Vai, Marinho Ai, Marinho Ai, Marinho Opa Volta, Marinho Volta, time Vamos para ganhar aqui Que eu disse, velho Manoel Ei, ei, tem muitos jogos É Calma, calma Calma, calma Isso Calma, Rubem Calma, Rubem Olha o perigo Segue o jogo Esse é Mário Fernandes Que joga na seleção da Rússia Volta, volta Mário Fernandes não foi bem nessa Cabeçada do D'Alessandro O D'Alessandro cabeceou O Ediano jogou para frente Parou, 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 parou Ainda tem 17 de jogo Vamos fazer o seguinte A gente vai para o break Daqui a pouco voltamos com mais Do campeão de audiência